Música O Grupo Hospitalar Conceição reinaugurou o Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde. Parte da estrutura, como o laboratório, já está em funcionamento desde dezembro. Agora, foram revitalizadas as fachadas, as salas de aula, de coordenação e de informática. O local é utilizado pela Escola Técnica do Grupo e também para outros cursos. Para as reformas, foram usados recursos da pesquisa, um investimento de R$ 500 mil. Para deixar claro, não sai R$ 1 da assistência para a revitalização desse espaço. É todo um dinheiro que é da área de pesquisa, que é utilizada para melhorias do espaço onde se dá o ensino, a pesquisa e a extensão do Grupo Hospitalar Conceição. O GHC já tem autorização do MEC para oferecer o curso superior de tecnologia em gestão hospitalar. A expectativa é poder estruturar nos próximos meses a Faculdade de Ciências da Saúde do Grupo Conceição. Outra novidade relacionada ao GHC é a realização do primeiro simpósio latino-americano de direitos do paciente. O objetivo é debater o estatuto do paciente, que além dos direitos, traz questões e dilemas do dia a dia da prática médica, como a decisão por um tratamento, por exemplo, ainda sem regulamentação. Eles são previstos no Código de Ética Médica, em resoluções do Conselho Federal de Medicina, mas eles são infralegais e, portanto, em algumas circunstâncias, eles dão margem até a processo ou outras coisas. Não há uma segurança jurídica para os profissionais respeitarem esses direitos e nem uma segurança jurídica para os pacientes terem e se apropriarem e serem respeitados nesses direitos. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de abril.